Pessoal, acabei de finalizar o meu desenho, então eu já estou assinando ele. E nesse momento eu vou começar a fazer a aplicação do fixador de desenho. Não esqueçam de fazer essa aplicação, tá bom? Com o fixador para proteger o seu trabalho, quando as pessoas forem pôr a mão. Não pode pôr a mão, mas se acontecer, o fixador já está aí protegendo o seu trabalho. Esse fixador é brasileiro mesmo, ele é muito fácil de encontrar, ele é muito em conta. E a gente está falando aí de um desenho de 70 centímetros por 1 metro de altura, beleza? Então acompanhem lá o meu canal, curte, compartilhe, assina lá o canal e logo mais tem mais vídeos para vocês lá, beleza?